De volta com o programa TVC agora e no quadro Papo Reto, o nosso entrevistado é fundador de uma rede de varejo do Paraná. São mais de 300 lojas em 10 estados, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre, além de 5 indústrias de colchões e estofados, uma indústria de mola e 13 centros de distribuição de mercadorias. Hoje eu converso com o senhor Mário Gazin, inclusive que também ministra uma palestra na noite de hoje para quem quer empreender. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Israel, por estar aqui nesse espaço teu, aqui tomando esse lugarzinho seu, nesse lugar maravilhoso que é o Brasil aqui, né? Um pedacinho aqui, bem no cantinho de vocês aqui. Quando eu estou lá embaixo, eu falo que vocês estão em cima. Então, tudo aí. Mas acho que vocês estão em cima porque o rio corre para lá. Então, parabéns, Israel. Muito obrigado pelo espaço aqui. Para começar o nosso bate-papo, qual que é o segredo para vender mais e vender bem? Levanta de manhã cedo quando você bota o pé no chão, gente. Bota para vencer. Porque o não você já tem. Tudo você já tem. Exceto vencer. Vencer você ainda não tem. Então, botou o pé no chão, tem que sair para vencer. E muitas vezes a gente fica esperando que vai melhorar, vai melhorar. A gente, olha, o mundo vai viver a vida inteira cheio de crise, mas vai viver cheio de abundância também. Um acaba, o outro entra. Um acaba, o outro entra. Então, nunca vamos ter problema nesse mundo. Ainda mais o Brasil, que é um país ainda que tem muito jovem. Nós estamos em um país crescente ainda com a população. O duro, por exemplo, quando a gente vai para um país que a população já é mais idosa. Mas tem estado no Brasil que a população já é mais idosa. Já é um pouco mais difícil. Mas nós aproveitar esse crescimento que o Brasil tem de população. Nós vem crescendo muito. E isso ajuda muito. E tem muito espaço. Eu acabo de falar há pouco tempo. Se você fizer um vídeo aqui de Três Lagoas, de cinco anos atrás, você deitar na cama e fazer um vídeo. De cinco anos atrás, o que era Três Lagoas? De cinco anos, o que é hoje? Você vê o tamanho que isso aqui cresceu. Se nós fizermos um muro em volta de Três Lagoas hoje, e daqui a dez anos nós temos outra cidade em volta do muro. Então, é o tamanho do crescimento que esse país tem. É muito crescimento. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Agora, posso falar mais ainda? Você está aqui para falar. Todo mundo fica aí preocupado com a concorrência, não é verdade? Verdade. Concorrência daqui, concorrência dali. Vocês têm o problema da internet que atrapalha vocês um pouco. Eu tenho internet que me atrapalha. Mas, gente, nós vamos viver a vida inteira desse jeito. Se nós pegar a revista Exame, agora que sai no mês de julho, e vocês vão ver o tamanho do lucro das empresas, inclusive da sua, que eu já vi lá, que está boa, do grupo todo. Então, isso é coisa boa. Eu acho que isso é muito bom. Nós passamos aí para a maior crise da história, que é a pandemia. Eu nunca tinha passado uma tão grande assim. Nem tu, nem acho que teu pai também, não. Tem lá o pessoal da Segunda Guerra, mas isso em 1945. Então, a gente tem aí essa mudança, essa transformação. E eu tenho que dizer com toda certeza para vocês, o mundo mudou. Mudou completamente. Mas eu sou feliz porque eu estou aqui. E você está também. Nós temos oportunidade de aprender muito daqui para frente. E justamente sobre essas oportunidades que o senhor está citando, de crescimento, é o momento certo para se investir, não só em Três Lagos, mas em outras praças? Em todo lugar. Eu acho que tem espaço. Eu comecei numa cidadezinha pequena. Em 1970, ela tinha 33 mil habitantes. Em 1990, ela tinha 4 mil pessoas só. 4 mil Israel. Na minha cidade sobrava tudo. Até mulher sobrava. Sobrava as crianças que os pais não levavam embora. Aqueles filhos que eram meio ruins, ficam lá. E eu tinha uma amizade com o pessoal da Itália. Eles vinham aí e falavam, poxa vida, aqui tem muita criança de rua numa cidade pequena. Acabei montando uma escola para tirar essa molecada da rua. nasce a primeira fábrica em Doradina, por causa dessa escola. E olha, esse é o processo. Não tem jeito. Então, esse é o mundo que nós temos que viver. Veja o tamanho e concorrência, uma atrás da outra. E nós fomos vencendo uma, vencendo outra, vencendo outra. Eu me lembro que o dia que abriu a Pernambucana na minha cidade, eu falei, agora eu vou fechar. A Pernambucana vendia muito móveis naquele tempo, eletro doverso. Falei, agora eu fecho. Fiquei nada. Aí é o que eu cresci. Eu cresci muito mais. Então, esse é o caminho que nós temos que pensar, é que não vai ter nada de problema. Nós temos que enfrentar ele. Agora, se você levanta todo dia pensando, poxa vida, será que hoje vai chover? Se não chover, não vai chover. Esse é o bom. Essa é a coisa boa dessa vida que nós temos. Viu, pessoal? Acordar cedo com força de vitória. Agora, seu Margarzinho, é uma história de conquistas e também de algumas perdas. O que o pessoal hoje à noite vai poder acompanhar um pouco dessa história? Eu estava vendo aqui só um pouco dessa história e já fiquei encantado. Porque começou no Paraná. Começou em São Paulo. Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, até no Acre. Por que o senhor fez o caminho inverso? Do que o todo mundo fez, não é isso? Exatamente. Desculpa. Agora, isso era eu e o Samuel Cren. Então, sempre nós estávamos... Eu conversei muito, era um grande amigo que eu tinha, eu perdi. Mas o senhor Samuel Crenadão da Casa Bahia. E ele falava, Mário, tem que vir para a cidade grande. Porque a cidade grande tem gente. Onde tem gente, tem dinheiro. Meu Deus, eu me criei em cidade pequena. E na época eu não tinha como ir para uma cidade grande. Eu tinha que ir para outra pequena, e a outra pequena, e a outra pequena. Então, eu fui para um mundo diferente. Eu, por exemplo, a nossa loja em Campo Grande, faz dois anos, dois anos e pouco que eu tenho loja em Campo Grande. Eu não tinha Campo Grande. Eu passava meus caminhões, eu passo 40 vezes por dia na rodovia. Eu não tinha ainda. Mas fui entrando, e todo mundo me falava, Mário, você só vai bem porque está em cidade pequena. Olha, eu abri uma fábrica. Eu fui para abrir em Angola, na África. Porque eu já vendia muito na África. Então, eu falei, vou abrir uma fábrica lá. Mas eu fui lá, eu não fui bem recebido pelo governo africano. Aí eu voltei e falei, vou abrir uma fábrica, então, na Bahia. Olha lá, fiz uma fábrica na Bahia, numa cidade que tem 650 mil habitantes. Enfrentei a concorrência de todo mundo, né? Porque a Feira de Santana é como aqui. Aqui também teve muita fábrica. Não tinha nenhuma. De repente, o governo deu um incentivo e essa coisa cresceu. E a mesma coisa lá. E aí, olha, gente, com toda certeza, eu estou lá e continuo. Nós somos a empresa número um de varejo. Somos aí a quarta melhor empresa para funcionar e trabalhar. Luto para ser a primeira, se Deus quiser, um dia. No Paraná, já sou por 10 anos consecutivos, eu sou a número um. Mas no Paraná, eu queria ser o Brasil todo. Trabalho para isso. E tem que defender essa bola, não pode ser. Eu já estou aposentado, a Gazin, faz sete anos eu saí da empresa. Tem o pessoal que está tocando. Mas ainda opina? Está opinando ainda ou não? De vez em quando tem que xingar um. Mas isso é pouco. Eu só xingo um. Não xingo todo mundo. Ô, diretor, calma aí, diretor. Só um minuto. Porque é uma história fantástica. São 9.500 funcionários. E o senhor escolheu só um, só para xingar? Só. Porque o resto todo respeita ele. Ah, então está explicado. Então, eu acho que isso é uma coisa boa. Eu me lembro que quando eu falei que eu ia me aposentar com 65 anos, né? Eu tive que me preparar. Como que é o Mário Gazin ficar parado? Um homem que não para um minuto, né? Eu, de jeito nenhum, parava. E como que eu ia parar? Eu falei, eu vou morrer. Não é o dia que eu parou, eu morro. Não, mas eu fui me preparando. Como que era o Mário sentar atrás de uma mesa e ficar sentado o dia inteirinho sem levantar? Ou, é ficar na cama eu não fico não. Mas, sentar ali e ficar ali olhando, né? E aí, quando eu saí da Gazin, eu falei, eu tenho que sair do meu escritório. Eu não posso ficar aqui. Naquele tempo, eu usava, todo mundo usava gravata. Eu usava sapatozinho preto, bem arrumadinho. Roupa, nunca usei jeans. Aí, a primeira coisa que eu fui, foi ir abandonar a gravata. Foi porque, eu falei, se eles veem eu de gravata aqui, eles falam que coisa. Eu gostava, mas, eles vão falar que eu estou trabalhando na Gazin ainda. Eu fui tirando, fui tirando uma roupa, acabei usando calça jeans, devagarzinho. Não gosto muito, mas continuo usando. E boto botina, boto tênis. Nunca tinha trabalhado com tênis na vida. E fui eliminando isso aí. Me aposentei com 64 anos. Foi a coisa mais boa que eu fiz na vida. Eu acertei na primeira gestão. Eu escrevi um livro, sucessão, bem feita. E acho que foi uma coisa bastante interessante. Porque, já que eu fiz e deu certo, vamos falar para os outros. Porque, eu vejo muitas empresas, se eu morrer dentro da minha empresa, ela morria junto comigo. Assim, eu fui saindo, hoje o pessoal já não liga muito mais para mim. Por exemplo, eu gosto de passar perto de alguém e falar bom dia, boa tarde. E, quando eles não respondem, eu xingo eles. Porque, eu falo assim, quando eu falo bom dia para o senhor e você não me respondeu, você está morto para mim. Então, hoje eu já tenho muitos que não falam mais. Ontem eu fui dar carona para três pessoas lá, estava essa garoinha. Fui dar carona e falaram, não vai não. Falei, benza Deus. Eu já estou ficando esquisito aqui. Isso é coisa boa. Acho que a gente tem que ir largando mesmo as coisas e vai acontecendo. Agora, no dia 18 de agosto, vai ter mais uma coisa que essa eu não posso falar aqui ainda não. Não, pode falar, como entre amigos. Fica tranquilo. Entre amigos. Mas o mundo vai ficar sabendo. Detalhe pequeno. No dia 18 agora, eu vou entregar, eu não vou ser nem conselheiro da família mais. Eu vou sair fora de tudo. Porque eu acho que é mais um. Se eu morrer lá dentro da família, o Mário fazia isso, o Mário fazia... Eu quero sair. Vou sair. Então, no dia 18, eu entrego até o cartão que eu tenho, o cartão que eu gasto aí, quando a Gazinha me paga, eu tenho o cartãozinho. Vou entregar até o cartão. Não quero nada mais. Eu vou ficar fora, fora de tudo. Aí eu vou parar de xingar. Aí o povo lá que se vira. Essa história e outras histórias de sucesso desse cidadão, você acompanha hoje à noite uma palestra que ele faz aqui lá no auditório da Ames. É às 19 horas? Isso. 19 horas. Acho que é isso mesmo, 19 horas. 19 horas. Enfim, esse é o Mário Gazin, grande empresário, uma história fantástica. Já aproveita que estamos entre amigos, liga para esse um e fala assim, olha, eu fui num programa fantástico que vende, chama TVC Agora com Israel Espíndola. Olha. Eu empresto até meu celular. Não, mas eu vi você vendendo aqui agora há pouco. Eu quase falei, vou comprar um bicho desse na hora que eu sair daqui. Está vendo aí, Israel Espíndola. Não, parabéns. Não, parabéns, Israel. Parabéns aí por todos vocês. E acho que, olha, maravilhoso. Sua TVC está fantástica. Obrigado, seu Mário. Eu só não vinha ligado porque no carro não pega, mas eu já sabia que aqui a coisa era muito bom. Parabéns, Israel. Deus te abençoe pelo espaço que você me deu aqui. Que isso. Muito obrigado. Bom, esse é o Mário Gazin, como já falei, palestra hoje à noite no auditório da Universidade AEMES. Fantástica a história de um cidadão que realmente é de sucesso. Vou para um rápido intervalo e volto já. Parabéns, Israel.